E aí pessoal, beleza? Eu vou estar postando mais uma rocha que eu vou transformar em pagode O nome da música é Sinal Disfarçado Se liga aí, vamos ver como é que fica Peguei seu cabelo, você disse, fiquei louca Falei no ouvidinho, eu vou beijar na sua boca Você piscou pra mim, dizendo, estou acompanhado E o cara do seu lado, olhando, sem entender nada Era ele virar, você me olhar pra gente, como é nada Sinal Disfarçado, com jeito de safado, gostoso de me olhar Vai no banheiro, pra gente se beijar Virar no escurinho, pra ninguém desconfiar Cara de santa, mas não me engana não É hoje que eu te pego, você não escapa não Vai no banheiro, pra gente se beijar Virar no escurinho, pra ninguém desconfiar Cara de santa, mas não me engana não É hoje que eu te pego, você não escapa não Se eu te pego, ah, se eu te beijo, ah Se eu te pego, ah, 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 ah Se eu te pego, ah, se eu te beijo, ah Se eu te pego, ah, ah, oh, ah, ah Valeu cara!